Transparência é algo fundamental para a civilização, para evoluir uma sociedade com democracia, com acesso à informação, com a capacidade da sociedade fiscalizar o gasto público, que nada mais é do que o dinheiro da própria sociedade, gerido pelos órgãos governamentais em função dos interesses da própria sociedade. É cada vez mais importante que as instituições governamentais, não governamentais, a sociedade civil se unam para trabalhar pela transparência, com transparência, disponibilizando as informações que todos nós precisamos saber para verificar se o gasto público tem qualidade, se ele atinge a sua finalidade. Na área de meio ambiente, é fundamental que os poucos recursos disponíveis sejam bem aplicados, tanto na conservação do meio ambiente, quanto nas ações de desenvolvimento sustentável. No Amazonas não é diferente. Todos precisamos dar uma atenção especial para a transparência e sustentabilidade.